Dia! Começando mais um vlog aqui no canal. E hoje, gente... Ai, tô tão feliz, o dia mais feliz da minha vida. A casa está toda limpinha. Que alegria quando a casa está limpa. Hoje as meninas vieram aqui limpar a casa e elas foram embora agora há pouco. E, gente, como é maravilhoso estar com a casa inteira limpa, porque quando eu limpo sozinha a casa, eu não dou conta de limpar absolutamente tudo ao mesmo tempo. Então, assim, essa sensação de que todos os cômodos estão mega organizados... Ai, pra mim, gente, é maravilhoso. Agora eu tô com dó de cozinhar na minha cozinha limpa, porque é aquele dia, assim, o dia que faz faxina, eu não quero saber de cozinhar, não quero saber de fazer nada, porque fica tudo tão limpinho, eu não quero sujar, sabe? Fico com dó. Vocês façam por isso também? Ai, eu acho que eu sou meio maluca. E eu coloquei o Noah pra dormir, o Joshua foi pra escolinha, na verdade, ele já tá chegando. E agora, na verdade, já é hora do almoço. Só que como não tem tido almoço aqui em casa, eu vou fazer uma pizza congelada, gente, porque é o que tem. E aí eu tô pensando em fazer uma galinhada, mais pra final da tarde. Então acho que vai ser a nossa janta, vai ser uma galinhada, porque eu tenho uma sobrecoxa aí, tava com vontade, sabe? Com vontade, assim. E aí eu quero falar um negócio pra vocês, porque eu gosto de fazer galinhada, pra mim tem que ter o pedaço do frango inteiro com osso e tudo, sabe? Pra mim, galinhada com o peito desfiado, não dá, gente, não dá. Tem que ser, assim, aquela galinhada, assim. E eu ponho molho de tomate também pra deixar, assim, bem molhadinho, assim. Ai, eu adoro a minha galinhada, acho bem gostosa. Mas eu acho que o Noah está acordando, porque eu tô escutando algum barulho lá, então eu vou lá em cima buscar ele. Mas, ó, deixa eu mostrar. Tudo limpinho, tirando esse escritório, gente, que não tem jeito. Olha a situação, tem caixa, gente. Essas caixas estão aqui desde a mudança, vocês estão entendendo? Que faz mais de um ano que essas caixas estão aqui, não tem onde pôr as coisas. Então fica assim mesmo, né? O Lincoln não tem onde pôr os livros dele, mais porque já tá explodindo os armários aqui. Então fica assim mesmo. E lembra que eu comentei com vocês no outro vlog que eu tinha comprado uma mesinha de centro, e daí ela veio quebrada, papapá, papapá, pois é, gente. Tá aí, ó. Essa aqui é a base e aí o tampo de mármore todo quebrado. E ficamos com a base aí. Eu acabei cancelando a compra porque tava demorando tanto, eles iam me repor, né? Mas aí tava demorando demais, 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 demais. Aí eu falei, ah, quer saber, eu vou cancelar e pegar meu dinheiro de volta. E é isso aí, cancelei, gente. Então tô sem mesinha. Agora vamos tentar resolver esse negócio aí. Vamos ver se eu, de repente, eu compro um mármore. O Lincoln queria consertar o mármore, mas eu acho que não vai rolar. Quem sabe eu compro um mármore e aí eu posso ter a... Já que eu tenho a base, né? Não sei. Tô pensando o que eu vou fazer com isso aqui. Vamos lá em cima buscar o Noah. Nono, oi! Tudo bem com você? Você acordou, gatão? Você acordou? Tá olhando pra câmera, gente. Tá estranhando. Vem, você quer vir? Quer vir no colo? E essa perna, assim? Ai, gente, você é muito gostoso. Eu fico olhando pra ele, eu fico falando... Gente, eu não quero que ele cresça. Eu não quero. Porque eu amo ter bebezinho, né? Essa fase dele tá tão deliciosa. Vem com a mamãe. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. A gente tem que esperar o Josh. Você tá com saudade do seu irmãozinho? Ele tá chegando. Tá chegando na escolinha. Vamos brincar um pouquinho. A bola. Pra você? Traz a bola, não, hein? Traz aqui. Ai, que legal. Tchamou! O que que você tá em... Ih, tá aí querendo mexer no pinico. Não pode. Não pode. O pinico, não. Ó, ó a safadeza. Ó o que que ele vai fazer. Ó a safadeza. Fica ligando e desligando a luz, né? É a alegria dele agora. Você é um safado. Você é um se vergonha. Teremos um futuro Mozart? Não sabemos, gente. Não sabemos. Minha parte eu estou fazendo. Que é o quê? Ensinar um Dó, Ré, Mi. Tudo que eu sei. Sabia que eu já fiz aula de piano, gente? Eu sou uma frustrada com a música, sabe? Eu fiz piano duas vezes na minha vida. Quando eu era criança. Eu tinha acho que 5, 6 anos. Aí minha mãe um dia chegou pra mim e falou Você tá gostando das aulas de piano? Eu falei, não. Aí ela falou, você quer parar? Falei, sim. Como qualquer criança de 6 anos falaria, né, gente? Aí eu morro de raiva. Falo pra minha mãe até hoje. Por que que você não insistiu? Aí depois, quando eu era adolescente, eu falei Não, vou estudar. Porque eu achava a coisa mais linda. Falei, vou estudar piano de novo. Daí fiz aula de piano de novo. Gente, não rolou, gente. Não rolou. Não aprendi. Sou muito descoordenada. Mas muito descoordenada. Aí eu desisti. Falei, não, piano não é pra mim. Daí fiquei um tempo sem nada. Daí depois, na época da faculdade, eu falei Não vou aprender piano, porque piano é muito difícil. Mas eu vou fazer flauta. Daí eu fiz 2 anos de flauta transversal. Não fui pra frente também. Ai, daí eu desisti. Eu falei, não, gente. A carreira de instrumento musical não é pra mim mesmo. Depois de fazer 2 anos de flauta, eu ainda não tinha aprendido direito. Eu tava nas escalas ainda. Eu falei, melhor não, gente. Vamos fazer outra coisa. Mas eu sempre gostei. Sempre gostei desse lado artístico, musical. Sempre admirei quem canta, quem tem voz linda, sabe? Porque eu sempre gostei, assim, de cantar na igreja, as coisas assim. Mas eu não tenho voz, assim, de cantora, né, gente? Não dá. E eu tenho várias amigas que cantam de verdade, profissionalmente mesmo. E eu sempre olhava pra elas, assim, com uma certa inveja, sabe? Falar, ai, como eu queria ter também, assim, uma voz assim. Mas não tenho, gente. E tá tudo bem. Eu tenho outros talentos. E tá ótimo. Mas eu lembro que na minha adolescência... Nem sei porque eu tô comentando isso aqui. Mas eu lembro que na minha adolescência isso era um problema, assim, pra mim. Porque eu olhava e eu não conseguia achar quais eram os meus talentos. Porque eu via amigos que jogavam... Praticavam esporte. E eu sou, assim, uma negação total em esporte. Assim, total mesmo. Eu não tô sendo humilde. Eu sou ruim mesmo. Aí, música também. E tinha amigos, né, que cantavam, tocavam instrumentos. Eu tenho amigas que fizeram faculdade de música. Então, tenho bastante amigos nessa área. E aí, eu olhava e eu ficava pensando isso desde a minha adolescência. Gente, mas qual que é o meu talento, gente? Eu me achava muito mediana, sabe? Eu me viro fazendo qualquer coisa. Mas eu não tenho talento pra um negócio, sabe? Eu ficava... Nossa, um tempão, assim, da minha vida. Até na época da minha faculdade também. Eu ficava me questionando, assim, qual que era o meu talento, né? E hoje, na minha vida adulta, eu sou muito orgulhosa, assim. Eu acho que eu tenho vários talentos, assim. Eu tiro foto, eu cozinho, obviamente. Eu trabalho, né, com redes sociais que envolvem um certo talento. E hoje eu tenho muito orgulho. Mas na época, eu não conseguia enxergar. E também nem existia uma profissão pra mim. Porque eu... Parecia que eu não me encaixava em profissão nenhuma, sabe? E hoje eu encontrei uma profissão que une tudo que eu amo. Que é a arte, que é o lado social. Que é, né, assim... E tem muitas coisas que eu gosto no meu trabalho, né? Mas eu confesso que foi difícil, assim. Nessa época de escolher profissão, meu Deus. Era o O, assim. Eu tinha muita dificuldade de escolher, assim. Eu consegui, é... Aqueles testes vocacionais. Veio uma... Veio a PUC na minha escola. Oi! Ah, esse aqui? E o da Zui? Veio a PUC fazer um teste vocacional de, acho que, 6 horas de teste. Um negócio enorme lá. Eu fiz o teste. Consegui... Consegui empatar o teste. Eu lembro que deu empatado a área social e a área artística. E aí eu fiquei, assim, pé da vida. Falei, gente, 6 horas de teste e eu não consegui ter uma conclusão. Porque eu fiquei empatada nas áreas e eu não conseguia ver como unir essas duas áreas. Olha que coisa, né? Hoje, o que eu faço é totalmente a união dessas duas áreas. Só comentando isso aqui pra vocês hoje. Que são algumas coisas sobre mim que você nunca soube. Lincoln chegou no mercado hoje. Agora, né? E olha só, gente. Ele comprou um morango. E aí vocês não acreditam. Ele falou assim, adivinha quanto eu paguei? Falei, ah, então você tá perguntando, né? Porque foi barato, né? Falei, ah, 2 dólares. Ele, não, é orgânico. Eu falei, tá, então 3 dólares, sei lá. Ele, 97 centavos. Acredita, gente? 97 centavos na caixinha de morango orgânico. Com 454 gramas cada caixinha. Eu tô sem acreditar. Aí ele comprou ovo, batata, milho. Aí ele trouxe esse milho aqui. Aí eu falei, nossa, milho inteira. Daí ele é pra você fazer pamonha. Agora eu vou ter que inventar fazer a pamonha, gente. Primeira vez na minha vida. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Vocês vão ter que ver a minha aventura. Porque vai ser hoje. Eu falei que eu não ia sujar o fogão agora. Vou ter que fazer a tal da pamonha. Ele comprou batata doce. Que é a batata doce daqui. Ela é laranjinha, né? E aí mexerica, uva e cebola. E aí pão e banana. Foram as compras no mercado de hoje. Tá, as frutas tão meio mal aqui. Eu tenho essa pera. Eu comprei um saco de peras. Aí toda feliz. Gente, pensa numa pera porosa. Sabe aquela pera seca, porosa, horrorosa? Acho que eu vou fazer um bolo dela. Porque bolo de pera é uma delícia. A minha receita é uma delícia do bolo de pera. E eu vou aproveitar pra isso. Porque pra consumir não tá legal. E a banana, como vocês podem ver. A gente tava precisando de banana em casa. Eu tenho uma paixão por pamonha. Que vocês não têm noção. Vocês não têm ideia. Eu amo pamonha. Só que pamonha é um negócio que eu nunca fiz. Porque o milho daqui, ele é diferente do milho do Brasil. O milho daqui, ele é um milho doce. Que eu acho muito gostoso. Ele é bem docinho. E ele é bem... Ele cozinha super rápido, sabe? Não demora horrores. Igual o milho, assim, no Brasil. Só que ele é um milho aguado. Então pra você fazer cural. Uma vez eu fui tentar fazer cural. E eu tive que colocar amido de milho pra engrossar. Porque ele não dá ponto, sabe? Ele é um milho muito mais aguado. E aí a pamonha, não sei como que vai ser, gente. Mas vamos tentar. Vamos ver. Eu vou ter que pesquisar umas receitas na internet agora de pamonha. E nem sei, gente, como é que limpa o milho pra eu limpar a casca. Pra poder enrolar. Nem sei, gente. Poderia fazer aquela pamonha de saquinho também. Mas nem tem os saquinhos. Vai nessa mesmo. Eu vou fazer do jeito tradicional, bonitinho. Provavelmente vai ser o projeto do dia de hoje. Porque isso aqui com certeza não vai ficar pronto em uma hora. Mas bora lá. Ah, vou comer a pizza agora. Olha só. A gente lançou duas pizzazinhas. Mas, opa. O Joshua chegou da escolinha. E o Lincoln colocou ele direto pra dormir. Porque ele já veio dormindo no carro. Ele geralmente, quando dorme no carro. E a gente tira do carro. Ele acorda. E não volta a dormir. Mas hoje ele quis voltar a dormir. Acho que ele tava cansado da escolinha. Mas olha só. Pizzazinha congelada. Essa é de espinafre com... Como que é mesmo, gente? Essas pizzazinhas assim, né? E esse lado em francês eu não entendo nada. Eu tenho que ir pro lado. Ih! Ah não. Tá certo. Aqui é em inglês e aqui é em francês. Porque aqui tudo é das duas línguas, né? Então essa aqui é tomate, espinafre, mussarela e alho. Então, acho que vai ser boa. Eu nunca comi. Tem uma coisa que eu detesto é comer pizza com ketchup, com azeite, com não sei o que lá. Gente, pizza é pizza pra mim. Tem que comer do jeito que tá. Mas tem uma exceção. Que é quando a gente compra essas pizzas congeladas que não tem gosto de nada com coisa nenhuma, sabe? Aí eu coloco ketchup pra comer. Mas sabia que é um hábito muito esquisito que a gente tem no Brasil, né? De comer pizza com ketchup e que a galera fora do Brasil, eles ficam assim... What? Tipo, eles não acreditam que se come ketchup na pizza, sabe? Tipo, é tipo, pra eles ainda acreditava que ninguém tem esse hábito. E outra coisa que eles também, já que estamos falando de pizza, outra coisa são os sabores de pizza que a gente tem. No Brasil a gente tem muitos sabores de pizza, né? E eu lembro que uma vez, logo que a gente tinha mudado pros Estados Unidos, a gente tava conversando com os amigos e daí a gente tava falando de pizza. E daí, ai, que sabor de pizza você gosta e tal, não sei o que lá. Aí, não sei, aí eu peguei e comentei que eu gostava de pizza de brócolis. O que eu nem gosto mais, mas na época eu gostava bastante. Aí eu falei, ai, eu gosto muito de pizza de brócolis. Aí eles... Brócolis? Brócolis na pizza? Como assim? Brócolis? Brócolis? Tem certeza que existe pizza de brócolis? Daí que eu fui me tocar que não tem esses sabores de pizza igual a gente tem no Brasil. No Brasil a gente tem muitos sabores, mas no resto do mundo, gente, não é assim não, gente. Eles não têm essa criatividade igual a gente tem, não. A gente põe tudo, tudo na pizza. A gente põe sorvete na pizza. A gente põe brigadeiro na pizza. A gente põe tudo na pizza. Eles não têm isso. Ainda mais pizza doce. E eu que sou do sul do Brasil ainda, no sul a gente come muito pizza doce, né? Nos rodízios e tudo. E, nossa, pra eles é tipo, como assim pizza doce? Eles acham muito estranho. É, são as diferenças. Aqui tem um sabor meio xoxo de pizza, sabe? Tem umas boas também, assim. Mas eu acostumei com o jeito daqui, mas eu sinto falta dos rodízios, então, do Brasil. Era muito bom. Tá razoável essa pizza. Por isso que eu acho que precisa do ketchup por cima. Vou fazer então, gente, o bolo de pera. Vou descascar três, duas peras e cortar em cubos. E a outra pera, eu não vou descascar. Eu vou cortar ela em fatias, assim, em pedaços, assim. Acho que em duas partes ou três partes. Eu já coloquei o meu forno pra pré-aquecer. Põe em 180 graus. E a manteiga tava fora da geladeira, já. Porque esse é o bolo à base de manteiga. E você pode... Eu tô fazendo com pera, mas você pode fazer com maçã também. Dá super certo. Na verdade, é uma receita básica de bolo, a base de manteiga. E aí, depois, você só pode variar o que você vai colocar dentro. Se você quiser não colocar fruta e colocar, sei lá, chocolate picado, frutinha cristalizada, pra quem gosta. O que mais dá pra pôr? Sei lá, o que você quiser. Essa pera tá no limite, realmente. Tem que ser usada pra bolo, porque... Ô, pera ruim, hein? Nem as crianças quiseram. E eles comem qualquer fruto. Eles não quiseram. Pronto. Essa aqui, eu vou cortar ela assim, ó. Pedaços assim, ó. Com cabo e tudo. Com casca e tudo. Beleza. Agora vamos pra massa. Na batedeira, eu coloquei 150 gramas de manteiga. A minha receita, que é uma receita antiga minha, pede 200, mas eu vou fazer com menos. E uma xícara de açúcar. Aí agora bate, deixa bater, até ficar bem fofinho. Eu vou fazer com menos manteiga dessa vez. Vamos ver se vai dar certo. Acho que vai. Enquanto isso, eu já vou pegar a baunilha, as especiarias, que eu vou usar noz moscada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu não lembro a receita. Eu vou aqui no meu blog. Você sabe que eu tenho blog, né, gente? Vaicomeroque.com.br, gente. Tem muita receita boa lá. Olha só, por exemplo, este bolo. É o bolo que eu vou fazer. Só que não vai ficar bonito igual já, porque a forma como eu cortei a pera já não ficou tão legal. Ó. Eu tenho o vídeo da receita, tem a receita inteira escrita. Vai lá no meu blog, gente. Acessem lá. Tem muita receita boa lá. Vai canela, noz moscada e cravo. Tudo em pó. Eu já vou colocar agora um pouquinho uma pitada de cravo. Não muito, porque eu não sou muito de chegada. É só pra dar um negócio assim, numa especiaria. Noz moscada e a canela. A canela eu põe um pouco mais. Que me gusta. Me gusta mucho. Como todo bolo à base de manteiga, tem que raspar aqui. Porque a batedeira não consegue pegar tudo, né? E essa minha batedeira eu tô precisando dar uma regulada, né, Aline? Que nunca foi feita. Então, quem sabe? Agora eu vou pegar três ovos e já vou quebrar num potinho. Porque hoje eu vou quebrar eles separados. Eu vou adicionar um por vez. Esperar misturar bem, pra emocionar bem a massa. E aí eu vou colocar o próximo. Agora vem um pouquinho de baunilha. Não muito. Aí tem duas xícaras de trigo e uma xícara de leite. Eu tinha esquecido do leite. Nem sei se eu tenho. Vou usar o leite de amêndoa, porque é o único que eu tenho. Tá gelado. Nem deveria tá gelado o leite. Vai talhar toda a massa, mas tudo bem. São duas xícaras de farinha, né? De trigo. Eu vou colocar uma. E vou colocar metade do leite. E aí depois coloco a outra e a outra metade do leite. Pronto. Por último, o fermento e as peras. Uma colher de sopa de fermento. Prontinho. Só uma misturadinha levinha. A massa está prontíssima, cheirosa. Hum, cheiro maravilhoso que tá essa massa. Vou untar. Uma forma de pão. Se eu não me engano, essa minha forma de pão é meio pequena. Acho que ela vai sobrar a massa. Acho que eu vou ter que fazer em mais de uma. E aí, ó. Vou colocar no fundo da panela, com esse lado onde tá a semente, virado pra baixo. Pra quando a gente desenformar o bolo, ficar bonita essa parte. Aí eu coloco aqui. E agora vem com a massa. Já vi que eu não misturei direito, tem uma farinha ali no meio. Agora forno. Sente aí, né? Agora vamos à receita da galinhada. Eu vou... Tô aqui com uma, duas, três, quatro, cinco, seis sobrecoxas com osso. E eu vou temperar com esse temperinho aqui, ó. Adobo, que eu recebi da minha amiga lá no Brasil. Quando eu fui a Porto Alegre, ela me deu. E eu trouxe do Brasil pra cá. É uma delícia, gente. Essa é um monte de ervinha desidratada. Tem páprica também. Tem um monte de coisa aqui. Não é apimentado esse, não. Bem saboroso com frango. Ele combina muito bem. É diferente do adobo que a gente conhece aqui nos Estados Unidos. Também tem um tempero chamado adobo, mas esse é um pouco diferente. Vou temperar com sal e esse tempero. E aí eu vou colocar na panela pra dourar. Panela bem grande que eu vou fazer. O lado que eu temperei, vou colocar pra baixo. E aí eu tempero do outro lado. Assim fica mais fácil. Enquanto isso, já vou aproveitar pra otimizar o meu tempo e cortar a cebola. Vou usar uma cebola bem grande, como vocês podem perceber. Já vou colocar a cebola pra dourar junto. O Lincoln fez uma surpresa pra mim. O tipo de surpresa que eu gosto. Comprou uma coisa de alho inteiro e descascou pra mim. Melhor que flores, vocês não acham? Muito melhor do que flores. Olha que alegria poder ter alho pra semana inteira, o mês inteiro. Tem um monte de alho aqui, mas vocês acham, gente? Esse dano de alho aqui vai embora rápido, gente. Porque eu cozinharam dois feijões nessa semana, vai embora esse alho. Só aqui, ó, acho que eu vou usar uns quatro dentes de alho. Eu vou amassar eles agora, pra colocar daqui a pouco, enquanto tá refogando aqui. Eu gosto tanto desse negocinho aqui, ó, que é de amassar o alho. Ele é tão bom. Agora ele tá ficando meio sem fio. Eu não comecei se ele era melhor. Mas esse aqui vende no Aliexpress. Eu ganhei, na verdade. Ganhei de uma amiga da minha tia. Mas eu gosto de usar ele. Rapidinho você fica o alho. Olha como ele fica aqui dentro. Não é maravilhoso? Sensacional. Eu fiquei reparando, gente, faz vários vídeos que eu não falo essa palavra sensacional. Como assim? Como assim? Já tem gente me perguntando, você não fala mais sensacional? É o meu bordão, eu tenho que falar. Eu sou obrigada a falar sensacional. Então é sensacional esse meu negocinho aqui. Se vocês puderem, comprem. Bom, então eu vou colocar o alho. Agora que já dourou bem aqui a carne. Bem moreninha. E vou colocar o arroz. E eu vou fazer duas xícaras de arroz. Porque eu quero que sobre pra amanhã. Aí agora vem os temperinhos. Eu vou colocar sal. Não coloquei no arroz, né? Coloquei só no frango. Então eu tô temperando agora o arroz. Vou colocar também páprica. Essa é a páprica doce. E agora molho de tomate. Aqui tem, ó, uns 300 ml mais ou menos. Eu ponho um pouco só. Às vezes eu ponho extrato também. Nem sempre eu ponho molho. Porque hoje eu tenho. E o resto eu vou completar de água. Vou abaixar o fogo. Ó, tá assim. Agora eu abaixei o fogo. E é esperar cozinhar, que é o arroz normal. Vou esperar ferver um pouco. Aí eu coloco a tampa. E espero a água secar. E daí por último eu coloco salsinha. Ai, gente, tão bom. Olha, gente, que delícia. Já tirei um pouco aqui pra servir pras crianças. Já tá até secando aqui. Porque eu deixei ele parado um pouquinho. Mas, gente, tá tão suculento esse frango. Eu cortei aqui no pratinho. Desfiei, né? Coloquei pro Joshua. Vai comer agora, né, Joshua? Vai papar. O do Nonô tá aqui também com o franguinho desfiadinho já. Maravilhoso, gente. Tá muito saboroso. E o nosso bolinho pronto também, gente. Oh, delícia. Nem sei quanto tempo ficou, gente. Uns 45 minutos, talvez. Por aí. Às vezes até mais. Vou fazer o teste do palito e ver como ficou. Tomara que seja pronto. Tô com a expressão de que pode não estar. Ih, ó. Ainda tem que ficar mais um pouquinho. Eu acho que eu vou deixar ele dentro do forno. Porque daí ele fica com calorzinho. Ele termina de assar o que precisa. Nonô. Aqui, Nonô. Tá gostoso? Ó, esse é o sinal que ele faz quando ele quer mais. Hum, hum, esse barulho. Você quer mais? Ó, pega o franguinho então. Muito bom, né? Vem, papai, Jorge. Hum, vamos fazer oração? Querido Deus. Querido Deus. Obrigado. Dá-se. Pelo papai. Pelo papai. Em nome. De Jesus. Amém. Isso, amém. Pedindo mais, né? E o meu pratinho humilde tá aqui. Humilde nada, né? Bem de pedreirão mesmo. Gente, que delícia. Tô com fome. Nossa, suculência. Sério. Não sei se a câmera tá pegando. O negócio tá surreal de suculento. Sensacional. Já vai, Nonô. Dura que a gente nunca come comida quente, né? Tá sempre alimentando um. Um ou dois. No meu caso, dois. Porque o Lincoln tá lá na igreja. Então, tô sozinha com as crianças. E aí, tem que dar de comer pros dois ao mesmo tempo. Enquanto eu tento comer um prato semi-frio. O Joshua come sozinho, né? Ele come sozinho, mas tem várias vezes que ele precisa de assistência. E o Noah precisa de bastante assistência, no caso. Olha, o Zóquim se viu a escada. E recebeu uma recepção. Né, Zoe? Você vai tomar banho agora, Joshua? Vamos lá, então. Vocês não estão entendendo o que aconteceu, né? A patetice que eu fiz agora. Tirei a roupa do Joshua. Coloquei ele na banheira. Tirei a camiseta do Noah. O short do Noah. Ranquei a fralda do Noah, enquanto segurava ele no colo. E aí, arranquei a fralda, sem verificar se tinha conteúdo dentro. Cagou a minha mão inteira, gente. Eu arranquei a fralda, saiu cocô. Estou ficando em lugar no meu braço. Foi lindo. Foi lindo. Que pateta. Fica a dica se você é mãe de primeira viagem ou não. Porque isso acontece com as mães de segunda viagem também. Sempre dá uma verificada antes de arrancar a fralda. Para você ver que tipo de fralda que você está tirando, entendeu? Fica a dica para você. Não aconteceu, assim, um acidente igual esse, assim. Um negócio, assim, agradável. Um conteúdo quente no seu braço, bem legal. Meu Deus amado. Seu chapéu. Estão brincando aí? Ei, eu peço a boca. Zoe, você estava deitada em cima do travesseiro do Nono. Meu Deus, que riqueza. Você é uma riqueza, Zoe. Você é uma fofura. Coisa linda. Querida. Ela parece assim, ó. Tão quietinha, tão boazinha. Aí daqui a pouco eu ponho as crianças para dormir. Que ela vira um furacão, gente. Vira um furacão até meia-noite querendo brincar. Que nem uma doida. Tudo que não brincou durante o dia. Durante o dia ela só quer saber de dormir. Mas a noite é fogueteira, hein. Você é uma fogueteira. Você é. Você é uma fogueteira linda. Olha só o pelo dela. Já está todo cinza aqui na raiz. Já estou quase querendo tosar para ver como é que vai ficar. Mas eu sei que depois que eu tosar não vai mais ficar preto. Então estou aproveitando por agora. E ela cresceu tanto, gente. Meu Deus, eu estou impressionada com o quanto que ela cresceu. Cresci muito, pessoal. Está o cheiro do bolo que eu aceito. O cheiro que fica desse bolo, ele é incrível. É incrível. E eu vou colocar as crianças para dormir. Vou começar assim. Depois que eles dormem. Tomar um chá bem gostoso, assim. Com o bolo. Hum, essa noite promete. Vai ser ótimo. Ai, estou velha, né, gente. Pensando em chá com bolo. Ou no programa da minha noite. Não! Ai! Jogaram água aqui em tudo. Não! Olha aqui! Vocês sabem, eu vou contar um negócio para vocês. Essas casas aqui do Canadá. Vou ter que pegar a toalha. Não, Noah. Não pode. Ó. Sabe que as casas aqui, elas têm uma estrutura tão diferente. Se você molhar muito o chão do andar de cima, igual aconteceu aqui agora. Se eu deixar isso aqui parado, ele atravessa, gente. E mancha tudo lá embaixo. Cai água. Escorre. Se você mora no aguardamento e você vai lavar com água, o negócio pode muito bem cair no seu vizinho de baixo. Assim, um pano que você está passando, entendeu? Um negócio mais molhado, assim, um pouco mais molhado. Por isso que a galera não fica lavando, esfregando essas coisas. Isso não existe. Porque você detona a casa. Tem que ter muito cuidado. Tive que arrancar o potinho que eles estavam brigando de água, que estavam jogando os dois, tudo coisa fora aqui. E eu, que nem uma louca, tentando esfregar esse chão agora aqui para secar, né? Com a toalha. Que não, no caso, não é o ideal. Vamos lavar a cabeça. Quem vai lavar a cabeça primeiro? Eu. Ah, que gostoso. Ó, a cabeça que virou, shampoo. Agora, o corpo. O pé. O pé, você quer lavar? Isso é legal. Vamos ligar agora um pouco mais de água para a gente enxaguar. Ó, quem que vai vir primeiro, o Josh ou o Noah? O Noah, então. O Noah tá querendo sair. Vem, no Noah. Não, filho. Você já saiu? Não acredito que você saiu. Todo molhado. Cadê essa toalha? Vamos pegar a sua toalha. Tá aqui. Fica assim, toalha. Agora sim. Olha. Opa, molhou todo o chão aqui, né? Vem cá. Deita aqui. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Olha o que você vai usar hoje. O pijama do Superman. Que lindo seu pijama. Vem cá mostrar. Quem que lembra quando eu comprei esse pijama lá na lojinha dos usados, no brechó. Olha só o Josh usando pijama, né, pô. É. Vamos pegar o Nono e daí a gente vai pentear o seu cabelo, tá bom? Tá. Cadê o Noah? Cadê? O Nono tá pronto pra dormir já. Coloquei as crâncias pra dormir e agora eu vou desenformar o bolo. Vamos ver se deu certo, gente. Tô com medo de desenformar. Depois daquele episódio daquele bolo que não vingou, tô muito insegura pra desenformar o bolo agora. Vamos ver se deu certo. Eu espero, né? Soltou. Se soltou inteiro eu já não sei. Mas soltou. Uau! Deu certo! Palmas! Olha, gente! Deu certo! Tá bonito o bolo. Olha que lindo que ele fica com as peras. Eu gosto quando tá com cabinho, sabe? Que é que esse eu caí fora, né? Eu tirei sem querer. Mas fica mais lindo ainda se tá com cabinho, sabe? Ai, muito lindo. Vamos cortar e ver se deu certo. Tcharam! Deu muito certo. Olha isso. Ele tá fofinho e úmido. Porque ele é bem úmido. Nossa, o cheiro que tá nesse bolo é cheiro de, sei lá, é cheiro de inverno, sabe? Ó, pronto. Vocês vão ter que fazer esse bolo pra vocês sentirem o cheiro dele. Porque, sério, é um perfume. Eu prometo pra vocês. Fica muito cheiroso. Olha os pedaços aqui, ó, da fruta. Ó, distribuiu legal na massa. Por isso que essa massa é amanteigada. Porque como a gente coloca os pedaços da fruta, a massa amanteigada é uma massa mais firme, assim. Então ela segura melhor, ela distribui melhor os pedaços daquilo que a gente tá colocando, sabe? Seja chocolate, seja fruta, goiabada, sei lá o que que você coloca, né? Ela distribui melhor numa massa amanteigada. Hum! Meu Deus, que delícia. Eu acabei de pegar só essa pontinha. Vocês vão ter que fazer esse bolo, é sério. Me segura, gente. Me segura. Porque eu quero comer tudo. Meu Deus. Apenas confio. Apenas confio que esse bolo é incrível, sério. Faça. Confia. É incrível. Fazia tempo que eu não comia ele. E agora que eu tô comendo, eu me perguntei por que que eu fiquei tanto tempo sem comer ele. Porque ele é muito bom. E eu vou encerrar esse vlog por aqui, porque eu acho que já ficou grande. Mas eu espero que você tenha gostado de acompanhar. E se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu joinha e seu comentário. Não vai embora sem, tá bom? Um beijo e tchau.